Você me pergunta Procurando ser feliz, oh meu amor Eu só quero ser feliz Diga mesmo namorado Quanto media a distância Até a casamento Quanto custa a liberdade A minha liberdade Me fala, meu amor Meu amor Amor meu Abro meu coração Pra mim, meu amor Meu amor Amor meu Abro meu coração Pra mim, meu amor Meu amor O nosso amor E o amor esperar Sou feliz em te ter Feliz te abraçar Feliz te beijar Oh, só quero amar Eu sou um casado Apaixonado Querendo namorar Feliz em te abraçar Feliz em te beijar Sou feliz em te beijar Meu amor Amor meu Abro teu coração Pra mim, meu amor Meu amor Amor meu Abro teu coração Eu sou um casado Eu sou um casado Eu sou um casado Meu amor Quanto custa a minha amada A minha felicidade Nosso verdadeiro amor E aceito o meu amor Mesmo sendo casado A prometida e me esqueci Vela você Meu amor Meu amor Amor meu Abro teu coração Eu sou um casado Meu amor Eu te amo Eu te amo Minha chuju Meu amor Amor meu Abro teu coração Eu te amo Meu amor Meu amor Meu amor Minha chuju Abro teu coração Minha chuju Meu amor Sou um homem Apaixonado Minha chuju Meu amor Amor meu Abro teu coração Para mim Meu amor Meu amor Amor meu Abro teu coração Para mim Meu amor Meu amor Amor meu Abro teu coração Para mim Meu amor